Olá galera, hoje eu vou fazer a maquiagem do meu namorado, ídolo de K-pop Então, eu não sei como é que vai, eu vou fazer mais ou menos, tá? Tá a base Eita Calma amor, tá ficando bonito Cadê o pincel? Ih, esqueci o batom Olha pra mim Fecha o olho Tem que virar pra mim Tem que virar pra mim Ai, que virar Minha vida Eu vou passar o pó Vai Fecha o olho E aí 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 Abre o olho, abre, abre o olho, tá bonito, vai, eu adoro, nossa ficou muito bonita, você tem que usar isso na maquiagem todo dia, tá, deixa o seu olho, ele é preto, deixa o seu olho, tá bom, vai, você tem que abrir o olho, eu não tenho ideia, E eu puxo pra baixo, tá gente? Agora eu vou passar o preto aqui embaixo, olha aqui embaixo, é especial mesmo, vamos ver se tem como usar ele. Vai, agora se não vai dar pra cima. O que? Já saiu. Doeu? Ai meu Deus, doeu? Não sobe, é. Ai, olha pra cima. Agora eu não sei se eu passo o delineador. Você quer passar esse negócio aqui, amor? Esse negócio preto aqui? Isso é horrível. Que eu faço assim no meu olho? Não, pra quê? Eu? Passar isso? Claro que não. Por quê? Mas vou passar. É eu que estou falando? Não, amor. Por quê? Calma, fecha o olho. Tem muito olho. Borrou tudo. Passar aqui. Passar aqui. Passar aqui, não? Não. Calma, sai e chora. Mas aí acabou, amor. Botã, vai fechar aqui e chora. Tá cheosa ela é voa. controlada. Clam amor, deixa de levantar aqui e chora. Entrão, ovulho. Ei, tá cheosa ela é voa. Tá faza, né? Ai, batea, batea. Tá doendo? Tá doendo. Faltar aqui mesmo, né? Não, pode. Acabou. Já foi embora. Vai pra cima. Ficou na chorante nova pra passar assim. Tá chorando de novo. Calma. Tá faltando batom. Peguei batom. Batom nada. Ah, tem batom aqui. Vermelho. Ó, claro que não. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Claro que não, amor. Não vai dar sede. Calma, você nem sabe o que é isso aqui ainda. Calma. O que é isso? Batom. Claro que não. Não é calma. Batom não, eu não sei. Primeiro eu vou passar base na boca dele. Ó. Dois. Calma. абатos. Já correio mesmo? O que? Eu vou botar. Ó, Aqui dentro da boca sobe. Coisa no carton, né? O que é que eu pego, né, gente? Nossa, o que é isso? Você não quer até maquiar de primeiro, não? Ele quer se esconder Olha a maquiar de primeiro Vou mostrar aí na maquiar de aqui, né? Esse aqui, tá? Hum, tá muito bonita Nossa, é como é mesmo, que horrível Tchau, galera Não, olha aqui no espelho Nossa Tira o ovo Calma aí Olha aqui, ó Nossa, que bonita Então só isso mesmo, galera Calma, amor Você tem que tirar esse boné, né? Assim Você não quer Fica direito, amor Direito não? Agora Nossa, olha, olha aqui Vai lá, mostra aí Porque um de lado é assim Um de lado não tem, né? Como assim? É, muito preto Então foi isso, galera Quem gosta do vídeo Corte Na vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Tchau Tchau Morreu Tira a foto Tira nada Vamos, 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 vamos Tira Oh, oh, oh Fica um buradinho Com ele Todas foto iguais Tira Passando a foto Você quem? Meta, hein? Tira isso, amor Cuidado Tira isso, amor Tira a foto Tira a foto Tira a foto Vai Oh, menê Eu gostei Agora você tira Esse bagulho aí, né? Tchau Tira Olha, botou brinco Botou pulseira Vai sair, né? Vai sair assim? Tira Tira esse bagulho aí Pronto Isso aqui Essa aqui Parece a macho Prefiro ser macho Não 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 Eu posso É a foto É a foto também Pronto Pronto Tira e dá Próximo dia